Essa violência é mais clara neste momento em Espanha, talvez até por causa do crescimento do Vox, mas não quer dizer que não exista cá também. Eu acho que na Espanha somos mais expressivos e o contamos mais. Aqui ainda há um certo pudor e as coisas de casa ficam lavadas em casa. E não se conta... O que não quer dizer que seja menos perigoso. Há muitas mulheres que o passam mal também aqui, e sei de casos concretos que são silenciosos, mas é uma violência que existe. Com isso tem que ter muito cuidado. A violência, segundo a ONU, é a causa de morte violenta. A violência contra as mulheres está por cima dos acidentes laborais, dos acidentes de circulação. É em todos os países e em todos os continentes. A violência contra 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 a violência